Música Ainda não há nenhum caso confirmado de coronavírus no Estado, mas a preparação para um possível avanço da doença já começou. O Clínicas em Porto Alegre poderá ser referência no atendimento de casos graves. Com dois prédios recém-construídos, a instituição teria condições de receber esses pacientes. No anexo B, segundo o cronograma de obras, em abril deve ser aberta a nova emergência do hospital. Mas, se for necessário, será priorizada a criação de leitos de alta complexidade. Esse é um dos dois andares dedicados a leitos de CTI. Está quase tudo pronto, só faltam equipamentos e contratação de pessoal. Uma das possibilidades é que a conclusão desses espaços seja antecipada para o caso de haver pacientes com coronavírus. É importante ressaltar que essa é uma infecção leve em sua maioria. A maioria dos casos são tratados a nível ambulatorial e não necessitam atendimento hospitalar. E o Hospital de Clínicas está atuando nessa preparação daqueles casos graves que vão necessitar a internação hospitalar. Então, os casos leves podem ser atendidos nos consultórios, nos postos de saúde e não necessitam estar dentro do hospital. O planejamento criado para o Clínicas foi discutido com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, que visitou o hospital no último sábado. A estimativa é que 47 milhões de reais sejam necessários para equipar os dois andares de CTI, que terá capacidade de 105 leitos. O Ministério da Saúde deverá definir entre os hospitais do país em quais há maior necessidade de abertura de leitos e, portanto, de destinação de recursos. Turma reunida. É na escola que informações relevantes chegam aos pequenos e aos adultos também. Preocupados com a disseminação do coronavírus, a professora propôs a experiência. Com álcool e tinta fluorescente, eles simulam as gotículas de um espirro. Se este líquido está representando vírus e bactérias na mente, quando eu ligar a luz negra, eu vou ver onde essas bactérias e esses vírus ficarem. Na luz negra, o resultado. Olha só, está brilhando bastante. Nunca ia imaginar, porque a gente nunca consegue ver os micróbios e nunca ia imaginar que um espirro ia fazer tanta sujeira em uma mão. Então, a experiência eu achei bem legal. Do assunto do coronavírus, a gente também está pensando em se defender, né? E depois de lavar a mão, não precisa, mas é melhor que tu passe álcool gel. Mas antes do álcool gel, a turma do sexto ano comprovou. É preciso lavar bem as mãos com água e sabão. Na outra. Agora faz a concha. A gente tinha treinado já, com os nossos outros colegas, mas aí eles desceram, né? Aí ficou a gente e agora a gente testou e deu muito certo. Já não tem mais nada entre os dedos. Higienizou direitinho. Se trabalha, se enfatiza muito, se intensificam os trabalhos. E naturalmente, quando isso faz parte da rotina do aluno, ele se torna multiplicador no colégio, no ambiente da família, nos outros ambientes que eles frequentam, curso de inglês, quando vai à academia. Então, isso é o mais importante, né? Eles estarem conscientes, estarem com isso na rotina deles e se tornarem exemplo, né? Referência. Antes mesmo dos alunos retornarem, nós os reunimos e começamos a pensar. A nossa preocupação é ter as informações, não criar pânico, não gerar pânico, mas criar informações que sejam corretas. No mês de março, nós temos todas as reuniões de pais, então, em todas as reuniões, nós vamos reforçar essas orientações, essas solicitações, para que a escola seja também um veículo de informação e prevenção. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o Estado tem 23 cidades com casos suspeitos de coronavírus. O maior número está em Porto Alegre, com 42 pessoas. A terça-feira será de tempo seco e ensolarado no Rio Grande do Sul. Apenas entre o Alto Uruguai e os aparados da serra, há chance de chuva de verão isolada e passageira. A parte da manhã ainda foi amena, mas durante a tarde o calor aumenta, principalmente na região oeste. O vento deve se intensificar na passagem da tarde para a noite, devido ao contraste térmico entre o oceano e o continente. Porto Alegre terá um dia de sol e nuvens. Os termômetros marcam entre 18 e 31 graus. Em Cachoeira do Sul, no centro, a mínima foi de 18 e a máxima chega aos 31. Na região noroeste, em Santo Ângelo, a temperatura varia entre 18 e 30 graus. Estão abertas as inscrições para 2.500 vagas em atividades esportivas gratuitas em 17 locais da capital. São oferecidos futebol, ginástica, dança, vôlei, futsal, ginástica artística e judô, entre outros esportes. As atividades ocorrem nos dois turnos, de segunda a sábado, em centros de comunidades, parques, ginásios e praças. As inscrições vão até o dia 10 de março e podem ser feitas de segunda a sexta, das 8h30 da manhã ao meio-dia, ou da 1h30 às 5h30 da tarde, nas secretarias de cada local. O exemplo vem de Horizontina, parceria público-privada. A empresa paga o custo da obra e o valor é abatido no ICMS. A ideia é criar um acesso lateral que vai da rótula na RS-130 até a entrada da rodoviária de Lajado. Ruas laterais, aqui onde a gente está, até logo ali onde tem um declive, seria feito um túnel. Então o pessoal acessava a lateral, passava por esse túnel e se direcionava a Santa Clara, São Bento, Muita Água, não precisando atravessar a rodovia RR-130. E a RR-130 ia fluir normalmente, não ia ter essa parada, esse cuidado que os motoristas têm que ter, onde já deu vários acidentes aqui. Sem prazo para começar, mas segundo o presidente da Câmara, assim que uma data for definida, a obra deve ficar pronta em oito meses. Então é uma obra que a BRF faz, custeia, a empresa faz, e é fiscalizada pelo poder público. Então a responsabilidade vai ser do poder público, ela que vai acompanhar as obras, ela que vai ficar responsável por isso. Eu acho que devia acontecer mais no nosso estado, essas parcerias que funcionam. Economia de 30 milhões de reais. A obra estava orçada em 40 milhões, mas com a entrada dos dinheiros da prefeitura aqui de Lajado, olhando o relevo, viram a possibilidade de fazer esse túnel, onde reduz esse custo para aproximadamente 10 milhões de reais. Então a gente está economizando, além da obra, vai ser mais rápida, que não vai depender de licitação, a parte burocrática, que a coisa pública é demorada, vai ser pela iniciativa privada, pode até reduzir esse custo de 10 milhões de reais até baixo. Obrigado. 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 Obrigado.